Graça e paz amados! Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Seja muito bem-vindo à minha página aqui no Facebook. Meu querido e minha querida, nós iremos aqui então para mais um dia de oração desta campanha de oração no Salmos 121. A oração pelo socorro urgente. Eu não sei qual área da sua vida precisa de um socorro urgente. Talvez até todas, né? Tem muita gente que eu vejo nos comentários. Muita gente falando que todas as áreas precisam de um socorro urgente. Então é um convite que eu faço para você. Para você estar juntamente conosco aqui fazendo este período de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Se você está aqui no Facebook, é a mesma coisa. Siga a nossa página, curta a nossa página, ative as notificações da página para você estar acompanhando todo este conteúdo. Quando você for se inscrever no canal, meu irmão e minha irmã, verifica aí se todas as notificações estão ativadas, tá? Verifica aí. Dá uma olhada. Para ver se você está recebendo mesmo as notificações. E lógico, você recebendo as notificações, você vai poder acompanhar aí assiduamente esta campanha. Marca já o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like. Para você encontrar os outros vídeos dessa campanha de oração, é só você vir aqui nas descrições. O primeiro link nas descrições, onde está escrito assim, ó. Playlist dessa campanha. Aí tem entre parênteses. Salmos 91. Pronto. É só você clicar nesse link grande que tem aí, que você vai encontrar todos os vídeos desse propósito de oração, que está uma bênção, tá bom? E o segundo link nas descrições é uma campanha também, só que com um vídeo só, que eu tenho divulgado aqui nos últimos dias, chamada oração de elevação. Para você se elevar, para você subir espiritualmente, acima das circunstâncias. É um vídeo que você pode pegar e ficar assistindo no trabalho, na sua casa, você está ali fazendo alguma coisa e ouvindo, porque eu estou dando comandos para você, tá? Então, vai lá para você acompanhar este vídeo também, que está uma bênção. Muito forte, viu? E é isso daí. Amados, então vamos lá para o primeiro momento de oração, aonde você vai orar juntamente comigo agora, os Salmos 121. Vamos orar? Diga assim ó, levanto os meus olhos, para os montes, e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, da minha destra. O sol não me ferirá de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará, e me guardará, de todo o mal. O Senhor guardará, a minha entrada, e a minha saída, desde agora e para sempre. Uma das palavras no hebraico, para a oferta, é olá. Quando você pega uma Bíblia em português, por exemplo, você vê, no Antigo Testamento, todas as palavras, às vezes, traduzidas como oferta. Mas no original, são palavras hebraicas diferentes. E no português, é tudo oferta. E você acha que é tudo a mesma coisa. E não é. E quando você, então, pega na raiz, no hebraico, você encontra revelações, segredos e códigos e entendimento, que ficam ali escondidos. E eu quero aprofundar com vocês sobre o tema de olá. Quem me acompanha aqui, já sabe sobre essa palavra. A palavra olá significa aquilo que sobe, ou elevação. Preste bem atenção. Na mente do sacerdote, que dominava ali os sacrifícios, ele tinha em mente o entendimento de que a pessoa que trazia a oferta para olá, para subir, não era só a oferta que subia. A alma e o espírito desse adorador subia nas regiões celestiais. Dependendo para qual for o tipo de oferta, porque havia três classes, por exemplo, de sacrifícios, e entre essas três classes de sacrifícios, se dividia. Havia sacrifícios de expiação, que hoje não valem mais, Jesus já cumpriu. Você não precisa dar uma oferta para pagar os seus pecados. Mas existiam as ofertas que até hoje valem, que são sacrifícios pacíficos ou de ação de graça. E havia também a outra classe de sacrifício de consagrações, que até hoje vale. Corban, por exemplo, que significa dedicado a Deus, era algo que você dava para ser de Deus totalmente. E é uma das palavras que, quando você encontra Corban, está só oferta e não entende. Mas eu quero aprofundar com vocês sobre olá, elevação. O ano passado, em 2021, no final do ano, eu levantei aqui um voto de 300 reais, ainda dando a possibilidade da pessoa parcelar, se quisesse, até em 10 vezes. Nós vamos repetir esse voto, é o mínimo, tá? Que você pode dividir, como eu estou dizendo. Se você dividir, fica até mais fácil para você. Mas o mínimo é 300 reais. Tem outros valores mais altos que a gente vai estar divulgando para quem quiser entrar nesse voto. Porque, novamente, eu vou entrar em 10 dias de oração e de jejum, e jejum só na água, por cada um que for entrar neste propósito. Porque, qual é o propósito? Elevação. É subir acima da miséria, da pobreza, da dívida, de macumba, de feitiçaria. Subir numa dimensão na vida amorosa, na saúde. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, eu vou te ensinar. Eu vou discipular você. Eu vou trazer estudo sobre isso para que você entenda mais. E fique ligado aí que eu vou estar divulgando, então, este estudo. Ok? Se você deseja entrar neste voto, e neste propósito, durante os 10 dias, eu vou estar fazendo uma live privada somente para as pessoas que querem entrar no voto. Lives de oração de elevações. Nós vamos orar juntos, numa live privada. Aí, se eu não conseguir entrar na live, assiste o vídeo depois. A oração vai ficar postada, mas somente para as pessoas que entrarem neste propósito. Tá? E o propósito é elevação. É forte, meu irmão. Porque o que eu vou te ensinar vai ser poderoso para a tua vida. Manda uma mensagem nesse número do WhatsApp aí, e escreve assim, ó. Voto de elevação. Tá? E venha participar. No dia 1º de maio... Tá chegando, né? Falta poucos dias. 1º de maio até o dia 10 será o período que eu vou estar de genjum e desenvolvendo essa mini campanha com vocês. Só que é pequena, mas forte. Porque são 10 dias de oração e genjum só na água. Então, a partir de agora, se você vir aqui nas descrições, tem links de pagamento escrito valores e votos. É através desses links que você pode parcelar até no cartão de crédito ou gerar um boleto bancário. Depende da condição financeira de cada um, você escolhe o seu voto. Tá? E os valores já estão aqui abaixo. Como eu disse, o mínimo é 300 reais. Aí vai de cada pessoa. E no estudo, eu vou explicar sobre isso. Entra neste propósito que Deus vai te honrar poderosamente. Tá bom? Então, eu aguardo você. Irmãos, entra só quem for mesmo participar de verdade. Na outra vez, acho que uns 50% das pessoas entraram e não cumpriram com o seu voto. Viu? Tem isso ainda. Entre sabendo que você vai conseguir. Porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar. é disciplina, irmão. Tá? Como tem a possibilidade de parcelar, vai ficar fácil. É só você se preparar. Porque eu tenho certeza que será muito forte. Então, eu aguardo você. Abençoe nosso ministério. Torne-se um apoiador no Facebook. Clique no link desta postagem. Preencha com os dados do seu cartão. E depois, confirme. E pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Meu querido e minha querida, como você viu aí agora, você deseja se tornar um apoiador da nossa página no Facebook? Deixa Deus te usar aí e nos abençoe. Se você está aqui também no YouTube e quer ser um membro do nosso canal, você viu como é que faz para se tornar um membro. E isso vai fazer com que você nos abençoe. E eu tenho orado para que todas as pessoas que têm nos abençoado financeiramente, ofertas, dismo, contribuições voluntárias, toda forma de apoiador, membro, tudo eu estou pedindo a Deus e orando para que Deus abra o céu sobre a vida dessas pessoas. Então, pode ter certeza que você está sendo alcançado por oração da nossa parte, tá bom? Então, e também quero falar, né? Muito obrigado às pessoas que têm mandado aí estrelinhas aqui no Facebook, que é uma forma de doação. E você também que está aqui no YouTube também, que manda suas ofertas através do Superchat ou quiser mandar também, fique à vontade, tá? Que Deus possa te abençoar e retribuir para você 100 vezes mais tudo que você semear na nossa vida e no nosso ministério, tá? Você está semeando em terra fértil. Todo mundo sabe aqui, ou se você não sabe, nós mantemos um projeto social que cuidamos de dezenas de famílias todos os meses com cesta básica, com alimentação, com itens, com móveis, até que a gente consegue, a gente corre atrás, a gente recebe de doação e repassa. É um trabalho social bacana, e nós estamos querendo ampliar cada vez mais. Então, nos ajude, porque a obra de Deus não é só vir aqui orar e pregar, é evangelizar, ajudar as pessoas. A igreja, irmão, não é parede, não é templo. A igreja é as pessoas, tá bom? Então, nós queremos ajudar pessoas, ok? Dito isso, vai marcando o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like. Compartilhe aí com as cinco pessoas, que eu vou orar por você aqui e clamar mais um dia pelo teu socorro urgente. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero apresentar o teu filho e a tua filha, Senhor. E mais esse dia de oração, Senhor, nós queremos te invocar. Vem Espírito Santo de Deus, sobre cada um agora. Senhor, este homem, esta mulher, essa pessoa, Pai, está clamando pelo milagre urgente. Responde ele, Senhor. Responde ela, Senhor. Não deixe, Pai, essa pessoa sem este auxílio, sem este socorro, sem esta ajuda, Senhor, e pedimos mais ainda. Agiliza, acelera, que o socorro seja urgente. Espírito Santo de Deus, toma agora essa pessoa nas tuas mãos e libera sobre a vida dele e sobre a vida dela toda sorte de bênção, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir neste exato momento, eu me uno a este homem, esta mulher, que clama, pedindo o milagre urgente na sua saúde. Senhor, tu és Rafa, o Deus que sara. Então, toca nessa pessoa onde ela está agora. Toca, Senhor, e começa a curar. Peles, ossos, carnes, juntas, nervos, articulações. Vai tocando agora, Espírito de vida. Vai arrancando. A tua palavra diz que toda árvore que o Senhor não plantou, o Senhor arranca. Esta enfermidade, esta doença, arranca ela, Senhor. remove ela, Senhor. Tira agora o nódulo, o caroço, o mioma, o cisto, o vírus, a bactéria, a alergia, a atrofia e toda a enfermidade. Toca a alma também, Senhor. e traz agora paz para essa alma. Tristeza, angústia, frustração, decepção, mágoas, ódio, ressentimento, traumas. Vai tocando, Senhor. Vai curando agora esta alma ferida. essa pessoa que hoje não está bem, não está legal, não está com a cabeça boa. Traz a paz agora. Todo o peso, todo o cansaço e toda a opressão. Vá embora agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, responde, Senhor, essa pessoa que pede um milagre urgente na sua vida financeira. que precisa, meu Pai, de uma resposta de porta de emprego. Uma resposta com aumento de vendas, clientes. Uma resposta, Senhor, para o contrato ser assinado. A resposta, Senhor, que essa propriedade vai ser alugada ou vendida. ou a resposta daquele que quer comprar e realizar o sonho da casa própria. A resposta, Senhor, da pessoa passar no concurso, ser chamado. A resposta, Senhor, do juiz ligando e dizendo para essa pessoa, ó, você ganhou a causa, você vai receber a vitória tua. Eu quero profetizar, Senhor, que a resposta do Senhor está vindo agora. Eu quero profetizar, Senhor, que neste exato momento haja a manifestação da tua glória e toda resistência que luta para prender essa pessoa na miséria, na pobreza, na dívida, em falência, que amarra, que tranca, que bloqueia, que essa força maligna seja destruída agora. socorre, Senhor, urgente, o teu filho e a tua filha. Deus, eu oro também, Pai, para que neste exato momento a resposta e o socorro urgente também venha sobre a vida amorosa, através da restauração do relacionamento, da libertação, da transformação, da pessoa amada. Está aqui o teu filho, a tua filha, e orando por esta pessoa, meu Pai. Querendo, meu Pai, se darem bem, haver reconciliação, restauração, restituição, felicidade, toca agora, Espírito Santo, e toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de inveja, de encantamento, toda palavra maldita, contrária, nós cancelamos agora, nós determinamos que este mal, ele seja destruído agora. Senhor, eu quero te pedir, neste exato momento, que o Senhor, flua, meu Pai, com muita intensidade, e com muito poder, na vida deste homem e desta mulher, para quebrar essa resistência maligna, para quebrar essa resistência demoníaca, agora, Senhor. Honra ele, Pai. Honra ela, Senhor. Abençoe essa pessoa, de uma forma especial, de uma forma poderosa. Oro também, Pai, pelaqueles, que estão aqui, pedindo pela vida amorosa, e o milagre urgente, para encontrar a pessoa de Deus, para encontrar o relacionamento de Deus. Toca, Senhor. Faz o milagre acontecer. Traz a bênção para o caminho do teu filho. Traz a bênção para o caminho da tua filha. E honra esse, clamou esse propósito. Senhor, oro, meu Pai, pela resposta urgente na família. Toca agora, Pai, cada vida, cada pessoa, neste exato momento, que faz parte dessa família. Nós temos profetizado, em todas as campanhas, vamos continuar profetizando, nós e as nossas casas, nós e as nossas famílias. Profetiza aí, meu irmão, minha irmã, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declarem, Senhor, que isso seja ligado na terra e no céu. E tudo que impede isso acontecer, bruxarias, maldições, idolatria, vício, prostituição, caos, destruição familiar, toda resistência maligna e satânica, seja quebrada agora. Senhor, honra agora a vida do teu filho e a vida da tua filha, Pai. E libera, Senhor, libera, Senhor, sobre esta família, o manto da salvação. salva essa família, resgate essa família, transforme essa família, e traz, meu Pai, a liberação do milagre. e não é só o milagre, e não é só o milagre, é o milagre para o socorro urgente. se tem alguma coisa que eu não especifiquei, talvez o teu filho e a tua filha está falando aí, talvez essa pessoa está colocando nos comentários, nesse vídeo agora, os seus pedidos de oração, que eles sejam respondidos, que os anjos colham essas orações, e que o Senhor responda agora, Pai, liberando toda sorte de bênção, liberando, meu Pai, a manifestação do milagre, honrando, Pai, o teu filho e a tua filha, Pai, e abençoando ele, abençoando ela, em nome do Senhor, Jesus Cristo, e declaramos, recebe, meu irmão, e recebe, minha irmã, o seu milagre urgente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluias. Marca então o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like aí, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar cada vez mais. O Senhor vai liberar grandes bênçãos sobre a sua vida. Tá bom? Não esqueça de compartilhar com cinco pessoas aí, manda pra todo mundo esses vídeos de oração, que eu tenho certeza que outras vidas serão alcançadas e abençoadas. Deus te abençoe, e eu aguardo você aqui amanhã pra mais um dia de oração. Tá bom? Que Deus abençoe você.